E valeu Iane, desde ontem afogados na engazeira, vivem dias e alegrias. Sua filha Inústria, Iane Marques, agora faz parte do mundo dos deuses do Olímpio. Doço, ó, lágrimas, exaustão de força física, dedicação em tempo integral, fazem parte dessa história. História de superação, de resistência, mas de conquista. Mas, Iane, dessa história fazem parte também pessoas que podiam te ajudar, mas não ajudaram. Patrocínios que nunca chegaram, mas você chegou. Não foi o ouro ainda sonhado, mas foi um bronze que, diante das dificuldades, vale mais que ouro. Carregas em tua imagem toda uma história, tua história, nossa história. Pois, representas uma gente nordestina, pageuseira, de garra, que sonha, que luta e faz poesia para a vida ser melhor, ser mais lúdica. Representas bem a nação nordestina, e agora os brasileiros querem em ti serem representados. Nós não te escolhemos como representantes, tu se fizestes, tu te fizestes, mas nos representas infinitamente melhor que aqueles que por nós foram escolhidos e que estão nos congressos, nas câmaras nacionais, estaduais e municipais. Como tenho orgulho de ser nordestina, e por ter sido representado por ti. Ai, Iane, como é desprazeiroso pensar que muitas pessoas que tinham o dever, a obrigação de te apoiar, patrocinar tuas conquistas, vão chegar agora para te elogiar. Com a consciência pesada, abre aspas, podia ter feito e não fiz, fecha aspas. E ainda querendo pegar carona nos louros de tua vitória. Muitos vão querer agora ser teus patrocinadores. Isso não é ruim, mas por que só agora? Por que não foram antes? Certamente faltou esta ajuda para que você fosse ouro, pois de sua parte não faltou nada. Você deu tudo o que era seu. Deu sua coragem por inteira. Mas, 2016 vem aí e você vai ser ouro. Pergunto como é que queremos sediar uma Olimpíada quando os investimentos para os esportes são quase nada pelos poderes públicos e pelas empresas privadas. Poucos são os esportes que têm um orçamento garantido neste país. Como é que podemos sonhar em estarmos perto das potências mundiais dos melhores atletas? Não faltam talentos. Isso o Brasil tem demais. Tem mais que qualquer outro país. O que nos faltam são apoio para os talentos. Mas, continuamos acreditando em pessoas como você e Sara de Teresina, que foi medalha de ouro no judô. Bem que disseram que o nordestino é, antes de tudo, um forte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.